Já começando a gravar, espera só um segundinho, acho que sim, perfeito. Então a gente está começando a gravar mais uma vez, a gente vai tentar conversar agora, Antônio, sem o sigilo, né Antônio? Porque antes estava proibido você falar, vamos começar a gravar sobre o projeto de lei complementar do IBS, CBS, Imposto Seletivo, IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços, CBS, a Contribuição Sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto Seletivo, né? Olha, é bem extenso realmente, cerca de 500 artigos, né? É bem extenso. E aqui a exposição de motivos. Então a exposição de motivos também bastante extensa. Eu, aliás, tenho dúvida, Antônio, se muitas pessoas leram, muitas pessoas, inclusive da universidade, se leram essa exposição de motivos, que é uma exposição realmente intensa, mas me parece importante, não é Antônio? Que a pessoa que estiver estudando, querendo estudar sério direito tributário, né? Não apenas leia o projeto, o projeto de lei, mas também leia a exposição de motivos. Eu tive um professor, Menezes Cordeiro, que dizia isso, olha, toda pesquisa, ela precisa também buscar compreender as razões do legislador, né? E a exposição de motivos serve exatamente para isso, né? Buscar as razões do legislador. Hoje pela manhã, a gente, no mestrado, no doutorado, ficamos conversando bastante sobre a questão do conceito de serviço no IBS. Porque normalmente se diz que o direito privado informa o conceito de serviço, e não caberia o direito tributário estender esse conceito de serviço. Mas a emenda constitucional, a 132, ela estende o conceito de serviço. O IVA Amplo está aí, prefeito de discussão, né? Então, o Heleno falou que está chegando daqui a pouco, ele está no trânsito. E aí a minha proposta, Antônio, é que você novamente se apresente e que agradeço demais a sua presença, agradeço a presença de todos que estão conosco. E agora, sem o sigilo, né, Antônio? Sem o sigilo, você fica mais livre para conversar, para ensinar para a gente a respeito desse projeto. Olha, Antônio, muito obrigado por estar aqui presente. Estamos gravando já. Palavra contigo, Antônio. E aí? O que é que você estava guardando como sigilo e que agora já pode falar? Diz aí para a gente. Isso, nós participamos. Boa tarde a todos. Eu me chamo Antônio Alcorforado. O professor Helio Oren teve a honra de me conviver. Estou me sentindo honrado pelo convite. O professor Helio Oren, inclusive, foi meu orientador no mestrado. Eu escrevi sobre responsabilidade tributária, sobre redirecionamento da ação da execução fiscal. O professor Helio Oren foi um excelente orientador. E eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar debatendo com os senhores em face desse PLP que foi protocolado na semana passada no Congresso Nacional. E ele realmente é muito complexo. São 499 artigos, muitos anexos. Mas imaginem a complexidade que existe hoje no nosso sistema tributário nacional. Eu participei do GT, dois GTs, participei como titular dois GTs da Secretaria da Extraordinária de Reforma Tributária, a CERT, representando o Concefares. E tive a oportunidade de trabalhar intensivamente nesse projeto de lei complementar. Inclusive, eram reuniões de manhã, de tarde e muitas vezes à noite e nos finais de semana. Então, foi um trabalho muito árduo. O professor Geraldo Ataliba, ele falava que é fazer uma boa avaliação no aluno, uma avaliação que exija muito do aluno, peça para ele escrever normas de direito tributário. Porque é muito mais fácil explicar uma norma, por exemplo, dar uma aula, explicar, falar, muito mais fácil do que escrever. Escrever realmente é muito mais difícil. Principalmente quando nós somos pressionados pelo tempo. A emenda constitucional 132, ela foi promulgada em dezembro, final de dezembro de 2023. Nós tínhamos seis meses, o Poder Executivo teria seis meses para protocolar uma minuta de lei complementar para instituir o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo. Sendo que nós tivemos, na verdade, um atropelo muito grande. Vamos dar as boas-vindas ao doutor Heleno aí. O doutor Heleno está chegando. Vamos dar as boas-vindas e depois a gente continua. Olha, eu queria inclusive dizer que conversando, sabe Helena? Conversando há pouco com o Antônio, ele me revelou que vocês são colegas de juventude, de adolescência. Então, essa relação próxima aí que vocês têm, que bom, que bom, Heleno, você estar aqui e novamente entrando em contato aí com o Antônio, uma pessoa da tua estima. Então, a gente normalmente, agradecendo a sua presença, normalmente nós fazemos essa apresentação seguindo três etapas. A primeira etapa, o Antônio, já nosso conhecido, né, brilhante, mestre, doutor, ele já fez a sua apresentação, né, a apresentação dele, Antônio. Eu queria que você, também um jurista consagrado aí no Brasil, falasse um pouco da tua trajetória, né? A gente está falando para alunos de mestrado, doutorado, graduação, BIC, TCC. E é claro que é bom a gente, mais ou menos, identificar, né, os autores que nós lemos, né, qual foi a sequência de vida. Obrigado, Heleno, você com a palavra. Muito obrigado. Eu quero dizer, doutor Hélio, que é uma satisfação estar aqui com um amigo tão querido como você e também como o Otávio, o Antônio Alcorforado, que é um amigo, deixa eu pensar aqui, Antônio, é, acho que a gente se conhece desde, sei lá, 86, 88, por aí. Então, é muito tempo mesmo. Acho que menos, acho que menos. Acho que menos, né, acho que até menos, é, 84, por aí. Então, assim, é, são 40 anos aí de boa relação, né? Mas essa é uma alegria muito grande, porque a minha origem, né, sendo de Pernambuco e tendo essa relação permanentemente acesa, né, com Pernambuco, eu nunca deixei de estar no meu estado, sempre mantive relações afetivas, pessoais e acadêmicas também com Pernambuco. Então, é, tem pessoas que às vezes saem e abandonam, né, as relações. Eu não, eu sempre as cultivei e quero manter sempre isso, é, muito presente. E, então, a minha, é, depois que eu fiz, é, a minha, todo o curso de Direito na Faculdade de Direito do Recife, é, logo em seguida, eu entrei no mestrado. Eu acho que, naquele momento, é, era uma, é, era uma coisa ainda que as pessoas não cultivavam tanto, né, ter, ter esses títulos de mestre, doutor. E, logo na sequência, o professor, eu, eu fiz amizade com os velhos professores da Faculdade de Direito. Então, Nelson Saldanha, Cláudio Solto, Solto Borges, é, Lourival Villanova, é, é, o professor Ivo Dantas, professor, é, enfim, vários deles, todos gostavam muito de mim. Eu tinha, tinha, é, depois que eu terminei a graduação, tinha sempre esse convite de já seguir para a pós-graduação. E foi um período muito, muito feliz da minha vida, esses dois anos de mestrado da Universidade Federal, é, porque eu fiz aulas, fiz disciplinas, né, não apenas no, no curso regular de Direito, mas fui para a Faculdade de Educação fazer disciplinas sobre pedagogia do ensino superior, é, filosofia, eu cursei algumas disciplinas em filosofia, é, ciência política, é, e também em economia. De tal modo que, quando eu, eu terminei... Então, intervalo, Galen, o João Maurício, você falou em filosofia, acabou de nos escrever aqui, tá bem? Maurício Adeldato. E o João era meu irmão, parceiro. É que eu não coloco o João dentre os velhos, porque na época ele não era velho, era muito jovem, e esse aí era meu, era meu ídolo, né, o João, eu já iria falar dele, inclusive, lá daqui a pouco, né, porque, exatamente, depois do mestrado e das influências de professores justamente como ele, né, que eu fui conhecendo os professores de São Paulo, né, o professor Tércio e tantos outros professores, o professor Paulo de Barros Carvalho e etc., então essas pontes com a Universidade de São Paulo foram sendo feitas exatamente por essa relação direta com esses amigos, né, e professores que eu tive, José Souto Maior Borges, o João Maurício, então, foram essas relações, foram essas relações, e eu acho que isso é muito importante que as pessoas entendam, né, no direito, os relacionamentos, eles são importantíssimos. Eu quero destacar, por exemplo, doutor Hélio, as minhas relações, por exemplo, com juízes que na época compunham a sessão judiciária de Pernambuco, né, tinha, assim, sei lá, dos juízes que integravam a sessão judiciária, acho que eu era amigo de todos, praticamente, então, e me dava bem com todo mundo, e todos tinham muito carinho por mim, queriam que eu fizesse concurso para juiz federal, até que saí e fiz um concurso para juiz federal, mas demorou muito, e aí eu já estava terminando o doutorado, terminei desistindo desse concurso do meio, mas era uma, era um carinho que eu, né, tinha ali com esses magistrados, que também foram relações muito importantes, Francisco Alves, Francisco Queiroz, Roberto Vanderlei, Edivaldo, que agora está no Tribunal Regional Federal também, né, e tantos que estiveram ali na sessão judiciária, então eu tinha essa satisfação de conviver com eles e aprender muito com todos eles, né, então esses magistrados me ensinaram muito, como também grandes advogados, tal modo que eu sempre reputo que fazer amizade com os mais velhos e os mais experientes, né, nesse sentido de quando se quer, quando se sai de uma faculdade que você, se você almeja, né, ou busca ser o melhor possível naquela área, né, então cada um constrói seu caminho, mas é impossível fazer isso sem ouvir e sem ter atenção com aqueles que já passaram por essas experiências todas, né, então eu segui os passos de pessoas boas, experientes, que me levaram, então, para outras fronteiras, como exemplo, o professor Nelson Saldanha, que foi quem me atribuiu uma, me indicou para uma bolsa em Roma, eu fiquei lá dois anos, escrevi o livro, meu primeiro livro, Pluritributação Internacional sobre as Rendas de Empresas, em Roma, uma parte desse trabalho foi a minha dissertação no mestrado, tivemos, tirei dez, eram uns poucos dez que havia na época, e esse percurso, logo em seguida, me qualificou também para chegar justamente em São Paulo, publicar esse livro pela Revista Tribunais, em 97, e terminar meu doutorado em 99, mas aí com uma série de amizades e relacionamentos na Europa que me favoreceram muito, né, porque o Brasil, os professores, autores, não tinham essas relações internacionais, e eu as facilitei, digamos, em certa medida, nessas aproximações com a América Latina, com Roma, Espanha, outras cidades da Itália, como Veneza, o professor Victor Uckmann, de Gênova, os professores de Nápoles e Milão, então, assim, terminaram essas pessoas voltando a ter relações mais fortes com o Brasil, em certa medida, por minha interferência, então, isso foi uma coisa que, obviamente, me ajudou muito, naquele momento, no contato com o mundo acadêmico de São Paulo, isso também me abriu portas, né, eu, junto com o professor Paulo de Barros Carvalho, que sempre foi um pernambucano muito honorário, né, claro que ele nasceu em São Paulo, mas nós fizemos coisas maravilhosas, juntando os professores com os professores brasileiros, fizemos congressos internacionais muito importantes, em 98, em Vitória, e em outros lugares, a partir daí, então, às vezes, as pessoas olham para uma vida acadêmica, mas não sabem o trabalho que deu chegar ali, né, você vai construindo isso de forma muito, é, trabalho de outurno, né, e, na sequência, eu terminei em 99 o doutorado, entrei em 2002 na São Francisco, já defendi a livre docência também, em 2002, e aí eu precisava também tirar um pouco essa visão de que eu só era um autor de direito trilutário internacional, estava muito forte em mim essa conexão, então, escrevi uma tese de livre docência sobre direito privado e tributário, né, sobre as relações de planejamento tributário internacional, e essa separação necessária entre a autonomia privada e direito tributário, mas isso também chegou um momento que eu achava que era, não era o que eu, o foco que eu gostava mesmo, que eu queria era direito constitucional, e daí a minha tese de titularidade, primeira tese de titularidade de direito tributário foi justamente segurança jurídica, sobre o princípio da segurança jurídica aplicada ao direito tributário, justamente para fazer esse enfoque, né, dessa, do sistema constitucional tributário, a luz dos princípios constitucionais e da hermenêutica mais atual do direito constitucional, etc. Na sequência, claro, o direito financeiro veio a mim por uma circunstância, que foi justamente a decorrência desse concurso, eu escrevi o livro do direito constitucional financeiro, então, mas cada segmento desse, cada área, seja internacional, seja todos esses, eu acho, Hélio, que tudo isso foi, esses passos foram agregando experiências colaterais, que me permitem hoje ter uma visão muito abrangente do direito, Então, não é fácil lidar com as coisas da política, com as questões constitucionais, internacionais, assim, de forma de sangue. Mas quando a gente junta tudo isso, coloca tudo, todas essas... Não permitei, não me engano. Então, um aspecto, se tiver alguém com o microfone aberto, não é? Então, eu peço que a gente feche o microfone, por favor, eu sei que eu conto com a colaboração de todos vocês. Obrigado, gente. Pronto. Mas, só fechando aqui, então, então, acho que hoje, né, nós cheguei a essa... Ainda muito jovem, ainda chovem, pelo menos, né? Mas, assim, com uma visão muito abrangente do direito, nessa análise holística, né? global do direito, por uma sequência planejada, né? Houve um planejamento disso aí, né? Quer dizer, foi de caso pensado que eu saí do tributário internacional, que eu fui para o... para essa parte de direito privado, depois, para um capítulo processual que eu passei um pouco por cima, quando fizemos uma revisão da reforma da lei de execuções fiscais, da proposta de lei geral de transação entre 2007 e 2009, que foram dois projetos do segundo Pacto Republicano, o ministro Gilmar Mendes, o presidente Lula, na época, que fizeram esse Pacto Republicano para tentar fazer uma série de mudanças ali legislativas. Fizemos essas propostas na época, não deram certo, mas, enfim, foram importantes, né? Depois, a transição para o direito constitucional, financeiro, mas isso, com isso, professor Elio, eu consegui, gerar, vamos dizer assim, um aprofundamento em áreas contíguas do direito tributário que me permitem hoje, digamos assim, trabalhar de uma forma muito mais profunda, exatamente, não tem como sair disso, mas profunda em cada um desses segmentos, né? Porque o direito tributário nunca é um direito sozinho, isolado, não é como você aplicar direito civil, né? O direito tributário depende sempre do direito privado sobre o qual incide, depende do direito internacional quando tem envolvimento de partes estrangeiras, depende do direito constitucional, porque nenhuma norma de tributação se aplica sem repercussão constitucional, depende do direito administrativo, porque todo direito tributário é direito administrativo aplicado, depende do processo, porque vira contencioso e aí você tem que aprofundar em processo e procedimentos administrativos e vira penal, porque na hora que o cara não paga ele tem que ir para responder por sanções administrativas, né? Ou por crimes tributários, né? Então, Helena chegou muito próximo de ser ministro supremo, não foi, Helena? Muito próximo com essa história, porque existem muitos mitos, né? Falam muito, então eu queria saber do próprio, Helena, como foi isso? Chegou muito próximo de ser ministro supremo, Helena? Como foi isso? Fala um pouquinho. É a questão da história de cada um, né? Em 2012, 2011, 12, não, ali já era, é, final de 2011, na verdade, no final de 2011, houve uma reunião, acabado de se aposentar ao ministro Carlos Ayres Brito e a presidente Dilma Rousseff queria indicar um nordestino, é, porque era uma vaga de nordestino, né? Então, o presidente Lula sempre teve um respeito muito grande é, pelo nordeste e ficaria certamente mal, né? Se o, um governo do, continuidade dele, né? De algum modo, é, havia esse sentido, é, não se indicasse ali uma, alguém do nordeste. E tinha essa discussão sobre, é, ao mesmo tempo, o perfil acadêmico, né? De, é, o perfil acadêmico de maior evidência. Então, a orientação da presidente Dilma numa certa reunião que houve no palácio é, seria indicar alguém que fosse do nordeste, mas com respeito, respeitabilidade, também na, na academia paulista, né? E aí, e tinha um terceiro critério que era ter algum domínio de tributário financeiro, porque o, é, o governo estava perdendo muito no Supremo nessas questões. E, e aí, contam, né? Que, pelo menos assim me contaram, o Zé Eduardo Cardoso e o ministro Adams, Luiz Inácio Adams, disseram na época, olha, só conhece o, o Heleno Torres, que é a pessoa mais próxima desses parâmetros aí que você está dando, que é um tributarista do nordeste do Pernambuco e que tem essa, e é professor da USP, né? Então, surgiu daí uma consulta a alguns ministros do Supremo e, a partir daí, as coisas perderam um pouco o controle, né? E aí, quando o nome vai para a mídia, aí, realmente, as coisas ficam, entram no imponderável. e só que a presidente Dilma começou a demorar muito com essa escolha, outros nomes foram surgindo, nomes legítimos, todos excepcionais, e, mas a verdade é que eu sempre tive uma, enfim, fiz uma carreira sempre muito tranquila, muito correta, então, muitas vezes as pessoas têm medo de ficar exposto uma semana na mídia, e eu fiquei, acho que, nove meses esperando esse assunto ser resolvido ali, umas demoras muito grandes da presidente Dilma, mas, assim, quando foi por volta de maio, desculpa, de março, houve uma aproximação maior, as coisas foram ficando mais, foram ficando mais, mais fortes, as coisas foram se confirmando mais e eu também não fazia esses esforços todos para ficar atrás de políticos e tudo mais, então, deixei que as coisas corressem naturalmente, eu sempre fui muito amigo também do ministro Ricardo Lewandowski, que na época, lógico, ele não tinha, não tinha sido presidente do Supremo, mas era um ministro sempre muito respeitado, na época, também estávamos ali em pleno mensalão, e havia um grande embate entre ele, Joaquim Barbosa e tudo, e nós éramos colegas de faculdade, fomos desde 2003, quando eu entrei na São Francisco, em 2002, ficamos logo amigos, colegas, ele é professor de teoria do Estado, eu de direito tributário, e o professor Ricardo Lewandowski, logo veio fazer o concurso titular, em 2005, concorreu justamente com o Alexandre Moraes, ganhou o concurso, e foi um professor sempre muito próximo a mim, então, quando ele soube dessa questão, me apoiou muito, e eu fiquei muito feliz e honrado de estar ali ao lado dele, então, houve esse processo, e aí um dia, fui ao palácio, a presidente conversou comigo, tinha realmente essa intenção de fazer essa indicação, mas logo na sequência, no dia seguinte, voltando para São Paulo, marquei um almoço, e estava também nesse mesmo restaurante o vice-presidente Michel Temer, mas não estava comigo, esse era um outro almoço, entre mim e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, mas aí, enfim, quando essas coisas entram nesse processo, qualquer informação vira uma notícia enorme, a imprensa dá a notícia desse almoço e parece que, ou sugere, que era como se eu estivesse celebrando tal convite, que não, de fato, existiu, mas havia uma expectativa de que seria feito um anúncio só na semana seguinte. Claro, um dia na política e um assunto como esse é um mundo de tempo, né? Então, logo em seguida, essa questão aí toda me levou a uma, enfim, a essa, a ter que explicar, justificar esse assunto, mas eu nunca me abalei com isso, acho que foi uma coisa pontual, é claro que eu, se tivesse sido escolhido e sabatinado, teria cumprido minhas tarefas, estaria cumprindo minhas tarefas no Supremo Tribunal Federal, mas aí, logo em seguida, mas continuei nessa escolha que foi até o ministro Barroso, né? O ministro Barroso foi escolhido, eu, nesse período aí, estávamos, éramos eu, ministro Fachin e ministro Barroso, que eram os, enfim, potenciais candidatos, né? Que a presidente estava avaliando, foi o ministro Barroso, na vaga seguinte do ministro Joaquim Barbosa, também ficamos ali, eu, ministro Fachin e o, então, presidente da UAB, Marcos, ministro Furtado Coelho, excelente nome, quadro sempre dedicado também às questões constitucionais, e foi escolhido o ministro Fachin e acho que foi feita a melhor escolha, então, eram escolhas com perfil, ou com perfis acadêmicos muito evidentes, então, pessoas podem ter críticas, não gostar do, né? de um ou do outro, mas, ninguém pode dizer que são ministros, não são ministros qualificados e com perfis acadêmicos experimentados, né? Na vida prática e na vida cultural do mundo jurídico brasileiro, então, eu, nessas duas oportunidades que nós, que estive aí com o nome à disposição, enfim, isso faz parte, como também estive durante, na escolha do ministro Alexandre de Moraes, no início havia ali uma, mais ou menos, foram postos meu nome, o nome do ministro, do ministro Alexandre, e do filho do professor Ives, que é o Ives Gandra Filho, né? Do TST. E também foi o ministro Alexandre Moraes, ou seja, um professor que acaba de se titular agora de direito eleitoral na faculdade, com obras importantes que foram escritas, né? Então, pode, a pessoa pode não gostar, pode ter suas divergências de opinião, mas a última coisa que vai dizer é que não são ministros, né? Com história e com qualificações acadêmicas suficientes e a altura do cargo, né? Então, para mim, sempre foi uma honra poder ter sido lembrado ao lado dessas figuras tão importantes do direito brasileiro. Perfeito, Ana, e a titularidade de direito financeiro? Fala um pouco para a gente aqui, o pessoal de mestrado, doutorado, quer te escutar, como é que surgiu isso? O direito financeiro vem, como eu disse há pouco, desse concurso de professor titular. Nós tínhamos um concurso de titular direito tributário em 2010, muito disputado entre mim, professor Estevão Horvath, que é da faculdade também, e um candidato externo que era o professor Humberto Ávila da faculdade de direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. como todo concurso na São Francisco, lógico, você tem aqueles professores que são muito dedicados à escola e respeitados por isso. Então, desde 2002, tinha sido presidente das comissões, estava no conselho universitário, representava, criamos a faculdade de direito de Ribeirão Preto, junto com o professor Antônio Junqueira de Azevedo. Então, tínhamos ali uma história muito grande dentro da faculdade. E, claro, essas coisas de disputas levam sempre a... Enfim, um é escolhido e os dois outros, infelizmente, perdem o concurso e... Enfim, vida que segue, vida que continua. Mas, no caso nosso, teve uma peculiaridade, porque fazia parte da banca o professor Marcelo Huck, o professor Eros Grau, que era o ministro, então ministro supremo, como professores da faculdade. E os professores externos tinham um professor da Federal do Rio Grande do Sul, o ministro, o então professor, mas atual ministro, Edson Fachin, e um professor de Portugal. E aí, no exame, enfim, foram dadas as notas e ficaram empatados, tanto eu e o professor Ávila, em 2 a 2. E o professor de Portugal, ele empatou todas as notas. E, no final, ele escolheu, ele teria que fazer a indicação, então eu disse, olha, já que eu empatei as notas, está 12 a 2, então eu desempato, escolho o professor Humberto. Mas ele não motivou, não disse o motivo, porque o motivo, como o amigo sabe, é um elemento de controle do Estado Democrático de Direito sobre os fundamentos do ato administrativo. E aí, com base nesse aspecto, nós levamos o assunto à congregação e por quatro decisões, em quatro decisões sucessivas, a congregação manteve a nulidade do concurso. E isso iria para o Conselho Universitário, ser deliberado no Conselho Universitário e aí surgiu uma vaga de Direito Financeiro. Surgiu uma vaga de Direito Financeiro e, enquanto isso, esperava essa decisão do Conselho Universitário, que foi longa, sempre é longa, porque esse é um assunto que não é prioridade no Conselho, o Conselho é muito, exige, envolve, a USP é muito grande, nós temos 90 mil alunos, são 20 mil professores e funcionários, então é uma universidade muito complexa. Então, o Conselho tem assuntos que levam muito tempo na pauta e esse foi um deles. Ficou lá na pauta, enquanto isso, eu já fui, fiz uma tese, defendi a tese para titular Direito Financeiro e aí, consequentemente, a vaga de Direito Tributário, enfim, houve lá um, nós concordamos que, enfim, não precisaria ser anulado o concurso e o professor Humberto, então, assumiu a vaga de professor titular. Então, ficamos professor titular Direito Financeiro, eu e o professor titular Direito Tributário e o professor Humberto. Mas ambos nomeados pelo mesmo Diário Oficial. Certo, certo. Então, Helena, eu sei que o Antônio deve estar também com muitas questões importantes, eu vou fazer, se você concorda comigo, Antônio, assim, uma espécie de tabelinha com vocês. Eu vou começar perguntando ao Helena e você, eu peço que a próxima pergunta, você fale, faça, também desenvolva um pouquinho. Uma pergunta que eu formulo para você, Helena, muito em função de outros seminários que a gente vem fazendo também online, sobre essa emenda constitucional 132, é o seguinte, uma opinião geral, inicialmente, sobre essa emenda constitucional 132. Ela, essa emenda constitucional, parece que exige várias legislações complementares e uma delas saiu recentemente, sobre o IBS, sobre a CBS e sobre o IES. E aí, qual é a tua perspectiva? Vacácio legis muito extensas, uma visão geral, inicialmente, sobre a emenda constitucional 132 de dezembro de 2023. O que é que tu pensas a respeito? Eu acho que a reforma tributária é uma reforma, eu sempre fui muito crítico dessa reforma tributária lá atrás, desse modelo de modificar excessivamente o texto constitucional. Sempre achei que a Constituição poderia ser modificada em poucas passagens e porque a Constituição deve trazer limitações ao poder de tributar e competências tributárias. Então, as competências são definidas de forma objetiva, determinando ali objeto de incidência, e algumas limitações para estabelecer ali os parâmetros dentro dos quais o legislador poderá criar o tributo. Então, eu sempre esperei que essa reforma tributária fosse uma reforma infraconstitucional, de lei complementar para ser mais célebre e com prazos de transição mais curtos. Enfim, nunca deixei, porém, de expressar que tudo que eu esperava na reforma tributária seria justamente o que veio nessa emenda constitucional, ou seja, simplificação, redução dos incentivos fiscais na forma como se encontra, eliminação de algumas distorções gravíssimas do sistema como substituição tributária e, lógico, uma não-cumulatividade plena o mais que possível. A emenda constitucional, quando ela foi aprovada na Câmara, eu digo, bom, no processo político venceu essa escolha. O que eu posso, como acadêmico, continuar? Porque eu vou continuar a criticar essa possibilidade. Não faz o menor sentido. Então, a partir daí, eu comecei a examinar a emenda constitucional no que foi encaminhado para o Senado com o respeito que o texto merecia, claro, e dentro dessa linha. Nós teríamos, a academia deveria, então, a partir desse momento, fazer proposições para a melhoria do texto, ajustes necessários, adequações que fossem úteis para o melhor funcionamento desses tributos que teriam sido ali criados. o imposto especialmente o IBS, a CBS e o imposto seletivo. Então, assim foi feito. Eu acho que tive a honra de ser convidado para a primeira audiência pública do Senado. Pude expressar ali as minhas preocupações com o então chamado Conselho Federativo, que foi modificado justamente para o comitê gestor, que era a minha também sugestão. Foram dadas limitações ao imposto seletivo que não tinha, que também estavam em algumas das minhas sugestões e outras que também acho que foram ouvidas de algum modo ali pelos senadores. Mas, qualquer sorte, o que importa é que a gente veja na emenda constitucional essa construção coletiva. Muitas pessoas atuaram, Antônio foi um desses mais atuantes, esteve agora nesse conselho, nos grupos de trabalho, sabem bem do que eu estou falando, porque os estados, os municípios, dentro da federação, no concerto das relações federativas, precisavam ser ouvidos, precisavam receber a atenção que merecem, porque, afinal de contas, o IBS seria a somatória justamente do Imposto sobre Serviços junto com o ICMS. então isso exigia uma exigia uma atenção dos estados e municípios muito grande. E, por parte da doutrina, eu acho, creio que a todos nós caberia fazer uma crítica qualificada, elevada, para que o texto resultasse em algo já bem acabado. Então, eu creio que foi o que se alcançou ao final em dezembro, o final da decisão da Câmara de Deputados. Agora, nós temos essa emenda constitucional, a emenda constitucional levando a sua aplicação, e levada a sua aplicação, nós temos agora o PLP 68, 2024, que é o projeto de lei gestado nesses grupos de trabalho e que vão muito ao encontro, estão muito alinhados com o texto da emenda constitucional 132. Eu digo que estão muito alinhados porque não há algumas divergências que precisam ser sanadas. Ainda algumas dúvidas, os estados ainda querem emplacar substituição tributária, o que eu acho que é um absurdo, uma vergonha, eu acho que substituição tributária é uma das coisas que foi justamente a forma como a substituição tributária foi aplicada que destruiu o ICMS no Brasil. Os estados tinham a competência, Hélio, de criar um ICMS, um ICMS. O que os estados fizeram? Criaram alegando a necessidade de combater a evasão fiscal e gerar simplificação no sistema, são duas virtudes, claro, criaram o ST, concentraram a líquida na origem, mas criaram um monstro, porque dividiram o ICMS e passaram a proibir os contribuintes de compensarem os créditos do pior que há no ICMS, que é justamente do ST, porque o contribuinte antecipa o valor do tributo devido da cadeia inteira, às vezes ele não tinha nem recebido o valor dos bens vendidos e ele tinha a obrigação de antecipar, e ele não podia usar esse crédito para compensar o ICMS próprio. algumas empresas nesse Brasil que simplesmente quebraram ou se tornaram ineficientes porque ninguém aguenta uma coisa dessas. Então, os estados obrigam o contribuinte a antecipar o ICMS de uma cadeia inteira, aí sobra aquela montanha de créditos no ST, o contribuinte tem o volume de ICMS próprio e ele não pode compensar ST com o próprio, só ST com ST. Então, assim, a maioria dos estados tem essa proibição e, assim, esses estados acabaram, destruíram o ICMS, geraram a ira nacional de todas as empresas, de todas as entidades contra o CONFAS e todas essas loucuras que o CONFAS fez e o resultado está aí, é o surgimento do IBS com esse novo formato. O que é o que eu espero? Que não se reproduza essas monstruosidades, que não se reproduzam essas monstruosidades. qual a minha última informação? Que os estados estão tentando ainda empurrar no texto do PLP 68, de 2024, a substituição tributária. Quer dizer, não bastasse todas as coisas que os estados já conseguiram emplacar, porque nos grupos de trabalho os estados ficaram senhores do texto. Então, ali fizeram tudo o que queriam. veja, a coisa é tão vergonhosa, é tão vergonhosa e tão descarada que o texto do seletivo diz assim, é que ele não incidirá na exportação. Aí vem no projeto de lei complementar, não incide na exportação, exceto para o inciso 5. Aí, quando você vai ver no inciso 5, são os minérios, que é uma demanda que os estados têm desde sempre. desde sempre os estados querem tributar as exportações de minérios. Mas não pode, meu Deus do céu, está lá na Constituição que ele não vai incidir sobre exportação. Quer dizer, então, essas coisas, essas trapaças normativas precisam acabar no Brasil. As pessoas precisam ter um princípio que na Europa é que não é, ele é um irmão da transparência, mas é uma, os europeus criaram isso numa lei geral de orçamento da União Europeia, que é o princípio da lealdade orçamentária. Nós precisaríamos trazer um pouco isso para o Brasil para uma lealdade na formulação de políticas. Quando a gente está falando de uma reforma tributária, que é uma coisa que os contribuintes demandam, mas, logicamente, quem sai mais beneficiado com a reforma tributária são os contribuintes, é o próprio Estado que vai ter um aumento de arrecadação, um aumento de eficiência alocativa, tem que ter lealdade. Veja, nós temos jurisprudência, sabe bem, porque você aplicou essa jurisprudência, criou essa jurisprudência e aplicou essa jurisprudência, você vai saber o que eu vou dizer. De não tributar os insumos de livros e a extensão e a extensão do que são livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Ora, quantas vezes pessoas pediram imunidade para a tinta, para os encordoamentos dos livros, para cola, plástico de capas, e o Supremo e todos os tribunais e os juízes federais sempre reconheceram o quê? A não incidência dos insumos de livros. Aí, o que acontece agora? Surge uma dúvida fundada da doutrina e diz assim, espera aí, mas está dizendo que a imunidade gera a exclusão dos créditos, gera a exclusão dos créditos. Consequentemente, é para se entender que nos livros os créditos de tinta, papel não, porque já é imune, mas eu digo do encordoamento, do plástico, da capa, da cola, porque eu não quero dizer voltaremos a discutir de novo isso, renovar esse contencioso nos tribunais. Então, isso fere um princípio que é o da lealdade legislativa, da lealdade propositiva, se podemos dizer assim, em matéria de direito tributário, porque esses assuntos já foram enterrados no judiciário e se voltar, vão perder de novo. para que às vezes o Estado perde tempo com as coisas tão menores e tão pequenas? Então, eu acho que temos ainda muito caminho pela frente na reforma tributária de um embate que poderia ser muito mais rápido, mais sensato se não houvesse essas tentativas de agir contra os mandamentos da Constituição dentro do próprio PLP 68. Então, eu não esperava realmente um texto perfeito, mas também não esperava que viessem essas cascas de banana. Então, eu acho que o texto está muito bom, eu gosto demais do texto que saiu do governo, certamente receberá no Congresso Nacional os ajustes merecidos. Há outros tantos pontos, eu vou te dar um aqui, por exemplo, um que diz que as empresas não podem tomar crédito dos planos de saúde que contratam para os seus empregados. Ora, imagine, a empresa, hoje em dia, os planos de saúde não vendem mais plano individual. Doutor Hélio, se eu for, se eu não tivesse seus planos, se fosse, pense, um cidadão civil da iniciativa privada, que não tem relação de emprego com ninguém, você bater na porta de um plano de saúde, ele não lhe vende um plano individual. Não existe isso no mercado mais. Então, é preciso que a empresa tenha contratado um plano individual, um plano de saúde, desculpe, coletivo, e que dentro desse plano de saúde coletivo, os empregados sejam inseridos. Então, isso é um custo, é um custo da empresa. Não é um benefício individualizado, não, é um custo e é quase uma imposição. E, muitas vezes, é uma imposição por convenção coletiva de trabalho, que faz ali uma convenção coletiva e os empregados exigem plano de saúde para toda a categoria. Então, o que é que aparece na reforma? Essa surpresa de que os planos de saúde vão pagar IBS e CBS, mas as empresas que contratarem os planos de saúde, que não são para elas, são para os terceiros, que são os empregados, terá que suportar o custo do IBS, porque não vai tomar crédito e nem doa da CBS nem do IBS. Então, essas pegadinhas, eu acho que elas seriam desnecessárias, porque elas só vão tirar energia, vão gerar críticas desnecessárias à reforma, quando, na verdade, nós poderíamos ter, não bem uma unanimidade, mas o reconhecimento dessa lealdade de quem trabalhou nesses projetos e quer fazer uma coisa, digamos assim, conforme o princípio mater de tudo isso, que é o princípio da não-cumulatividade e, sem falar também daquele outro que eu acho que é essencial nessa reforma, tão destacado pelo professor Eurico De Sante, que é o da neutralidade tributária. Então, neutralidade tributária com atividade não pode conviver com substituição tributária, não pode conviver com essas pegadinhas da imunidade, não pode conviver com essa pegadinha dos planos de saúde, de coisas assemelhadas. Desculpe se foi muito longo. Não, ao contrário, eu queria agora fazer aquela tabelinha com os dois. Então, eu começo, Heleno, perguntando primeiro ao Antônio, e queria que depois também desse a sua opinião sobre o seguinte, o ICMS poderia ter uma lei complementar nacional. Então, qual é a vantagem, digamos assim, que tem uma reforma constitucional tão ampla, Antônio? Se era possível fazer uma lei complementar nacional sobre o ICMS. Queria que você falasse, e logo depois o Heleno falasse um pouco sobre isso. Nós não poderíamos ter aproveitado um pouco mais o sistema, porque grandes autores, grandes tributaristas já falaram que imposto bom é imposto velho. O imposto novo abre espaço para muitas questões, questões de juízo, e aliás, o Brasil, se não me engano, tem como um dos seus principais problemas a judicialização, o conflito na área tributária, um percentual muito grande de tributos está sendo discutido, que é na área do processo administrativo, que é na área do processo judicial. E aí, essa reforma mais, digamos, ousada, havia necessidade mesmo, era possível pegar o sistema anterior, uma lei complementar nacional sobre o ICMS, e resolver melhor o assunto. O que é que você, Antônio, acha? Depois eu queria também escutar a opinião do Heleno. professor, eu penso que o ICMS é um imposto extremamente deturpado, eu concordo com o Heleno, inclusive eu tenho materiais para publicar livros sobre o ICMS, nunca publiquei, porque eu sou auditor e não me sinto à vontade para publicar. Já dei centenas de cursos, tenho material para publicar pelo menos um livro de três volumes de ICMS, mas eu não publico porque eu sou muito crítico com relação ao ICMS. O ICMS já tem uma lei complementar, a lei complementar 8795, mas cada estado da federação, o Distrito Federal e 26 estados, eles têm legislações diferentes, têm leis que instituem o ICMS de forma diferente da lei complementar 8796. Então, apesar dessa lei nacional, que deveria ser aquele, digamos assim, aquela base para que todas as legislações seguissem, não há uma uniformidade na legislação do ICMS. Então, infelizmente, o ICMS foi muito distorcido, tem o princípio da não acumulatividade do ICMS, foi muito, 1965, era o ICM, depois virou ICMS em 88, e sempre teve a propaganda da não acumulatividade, sendo que nós temos, por exemplo, a vedação na lei complementar 8796 da tomada de crédito para uso e consumo. Essa possibilidade virá a partir de 2033, no entanto, o ICMS vai acabar em 2032. Então, veja que, na verdade, os contribuintes nunca tiveram a oportunidade de tomar esse crédito, que é o que a doutrina chama de crédito financeiro. O ICMS tem um crédito físico, então, a não acumulatividade do ICMS é muito, digamos assim, deturpada, não há uma acumulatividade plena de maneira alguma. O ISS, esse conflito de competência entre ISS e ICMS também, há um conflito muito grande, por exemplo, no streaming, na economia digital, então, nós temos a dificuldade da tributação no consumo com bases, com a União, Estados e Municípios tributando o consumo. No caso do ICMS, o professor Heleno falou da substituição tributária. Os estados incluíram quase todos os setores e produtos na substituição tributária, muitos setores. Agora, por exemplo, tem alguns que são importantes, são necessários, por exemplo, a venda porta a porta, pessoas físicas que vendem Avon, Natura, enfim, nas portas, diretamente, são pessoas físicas que vendem. Então, uma substituição tributária que alcance determinados setores, como, por exemplo, o setor de cigarros, por exemplo, algumas bebidas, alguns setores específicos que poderiam ter substituição tributária, mas os estados incluíram substituição tributária, antecipação tributária, redução de alíquota, redução de base de cálculo, isenção, diminuição de crédito, sem possibilidade de tomar diminuição da alíquota, sem possibilidade de tomada de crédito, enfim, houve uma distorção muito grande e cada legislação nos estados é diferente. Nós temos em Pernambuco, por exemplo, um supermercado com 74 cargos tributários diferentes, só de ICMS. imagina a complexidade que é o nosso sistema tributário nacional. Nós temos aí 5.568 municípios com possibilidade de ter uma legislação de imposto sobre serviço diferente, nós temos 26 estados de integral com legislação do ICMS diferente, temos a legislação do IPI Piscofins, que é uma legislação complicada também. Então, se a gente substitui tudo isso por um imposto, um IVA, que incida sobre o consumo, agora esse IVA dual, se for realmente um IVA só, seria muito melhor, porque, evidentemente, a gente teria mais harmonização. Se nós tivermos, por exemplo, um IVA dual com o IBS, com penalidades, com presunções diferentes, por exemplo, da CBS, aí já vai gerar uma distorção. Já existe a dificuldade da tomada de crédito, por exemplo, que o contribuinte vai ter que apurar separadamente a CBS do IBS por conta logicamente do sujeito ativo que são diferentes. Em face do artigo 149B da Constituição, apenas o sujeito ativo e o destinatário e o destino da regração são diferentes, tudo é igual. Então, se realmente a lei complementar trouxe essa harmonização, vai ser muito bom para o nosso sistema tributário nacional. Então, eu acredito demais nessa simplificação, a neutralidade, porque esses benefícios fiscais, o doutor Helene já citou, nós temos a locação, as empresas praticamente fazem verdadeiros leilões para se instalar em determinado estado, ou seja, elas não se instalam por conta do... Acho que tem alguém com o microfone a ver. É, o dacinho, né? O dacinho é... O dacinho. Exatamente. O problema é que o meu não aparece nada aqui, só pelo telefone do dacinho aqui. De qualquer maneira, há uma dificuldade muito grande da alocação de investimento realmente em lugares que sejam adequados. É apenas uma referência. Mas aí tinha coisa que era o doutor secretário. o doutor dacinho aqui para... O doutor dacinho... O que é estovatividade? Doutor dacinho? O doutor dacinho? Agora, doutor dacinho? Perfeito. Acho que... Acho que alguém avisou. Exatamente. Então, Antônio, será que... E isso eu estendo também ao Heleno. Será que os defeitos do ICMS não podem contaminar no Congresso Nacional agora? Claro, vai haver discussão. É normal. O IBS. O que é que nos faz acreditar que não haverá essa contaminação? Desculpa, a contaminação estava... A contaminação do... Eu digo o seguinte. O ICMS... O Brasil, ele tem uma história um pouco, digamos assim, difícil em termos de tributação. Tivemos o Imposto de Vendas e Consignações, o ICMS, a Emenda 1865, o ICMS, na Constituição de 88, e agora nós estamos propondo uma mudança nesse sistema. De algum modo, o IBS vem tentar substituir o ISS e o ICMS. então, será que os defeitos, toda essa história de vida do ISS, do ICMS, sobretudo agora no Congresso Nacional, não podem contaminar o IBS? Sim e não, por quê? Vocês que têm uma experiência muito grande. Veja bem, tudo que o doutor Antônio Acorforado falou, eu concordo integralmente, ele, como eu disse, poucos auditores de estados têm uma qualificação como a do Antônio, porque ele foi procurando escrever obras, fez mestrado, doutorado, atua há muito tempo nos cursos do IBET, então, ele formou uma trajetória muito diferenciada, né? Então, lógico que a crítica vem, quanto mais você estuda, mais você entende os problemas, né? Que existem no sistema. Então, eu diria que esse é um dos motivos, doutor Hélio, que levaram os autores, né? Da PEC 45 ou da PEC 110, a conclusão de que não deveriam dar continuidade às leis complementares 87 ou 116, né? Respectivamente, do ICMS, do ISS, por entenderem que as legislações dos estados continuariam as mesmas. Elas seriam maquiadas com os instrumentos que fossem inovados, né? Mas continuariam exatamente os mesmos vícios do passado. Então, eu acho que essa escolha foi uma escolha correta. Era uma escolha possível da política. Destruir todo o tributo existente e fazer outro ou partir dali para uma reforma do que já existia. A escolha foi destruir tudo, né? Então, mas é uma isso foi feito com transição. Então, nós teremos um período de transição que não será fácil. Ninguém disse que será fácil porque, veja, entre vigor em 2033, entre vigor em 2033, o senhor sabe que a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte é que começa o período de decadência. Então, nós teremos até o final do ano 2038 como prazo de decadência para autuações fiscais do ICMS. E depois, a partir daí, nós ainda teremos alguns anos pela frente de julgamento desses processos todos nos estados, nos tribunais, no Superior Tribunal Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Então, do ICMS, nós só vamos nos livrar por 2040, 2045, e olhe, olhe. Então, a existência do ICMS vai tudo longe, igual, se diga, do PIS e da COFINS. O PIS e COFINS serão extintos em 2027. A partir daí, primeiro dia do exercício financeiro seguinte, 28, contam-se cinco anos, você vai ter 2033 como esse prazo final e, óbvio, nós teremos aí também a continuidade de litígios que vão levar o PIS e COFINS em debate até 2040 e poucos, com certeza. De tal modo que existe uma transição de técnica e existirá também uma transição de fiscalização e litígios, e litigância sobre esses processos que ainda terão, farão, esses tributos perdurarem por muito tempo no sistema. Mas, a partir de 27, nós começamos a ter a CBS, já depois de 28 e 29, quando forem feitos, 27, 28, os testes do IBS, a partir de 29, nós teremos, então, a aplicação do IBS, a efetiva aplicação do IBS e começará, então, esse sistema novo a ser cobrado. Mas, a transição, e aí nós teremos dois sistemas normativos, sistema normativo novo e o sistema normativo velho que está saindo. O contribuinte estará obrigado a essa dupla interpretação, porque ele também continuará ainda pendente de algumas fiscalizações do passado em relação aos que atualmente existem. Mas não teria como ser diferente. Inevitavelmente, isso aconteceria em qualquer forma, de qualquer modo. E eu acho que o período de transição, se for bem preparado pelos estados, for bem preparado por esse comitê gestor, eu acho que ele pode ser tranquilo. Agora, se cada estado começar a fazer suas próprias regras e for criando tratamentos diferentes na transição, de fato, infelizmente, essa legislação vai se tornar um caos de segurança jurídica no direito brasileiro. Então, só para concluir, eu diria que sim, nós temos virtudes desse sistema novo, que é ter de fato agora uma legislação para construir do zero, do nada, evitando esses erros, como eu disse há pouco, sobre imunidade de livros, sobre afetações ao princípio de não-cumulatividade. Teremos alguns conceitos difíceis de aplicar, como bens de uso e consumo. O que é bens de uso e consumo na empresa? Isso é muito difícil de você dizer exatamente se tem ou não referência. Por exemplo, então, a empresa compra copos plásticos para os seus funcionários beberem água, porque ele entende que isso é mais higiênico do que ficar lavando copos, etc. Um belo dia, ele vai tomar crédito dos copos plásticos. Aí, certamente, chegar um fiscal e vai dizer não, isso é um bem de uso e consumo. E ele vai dizer não, não é um bem de uso e consumo, porque, sem isso, os meus funcionários não bebem água. e, consequentemente, eu não vou conseguir, eles não vão conseguir trabalhar adequadamente. Então, isso é parte dos meus insumos. Eu tenho o preciso dos meus funcionários com água e bem alimentados, etc. Então, isso, para mim, é insumo. Então, essas discussões, alimentação dos empregados, se vai gerar crédito, se não vai, uma série de situações que nós vamos ver de difícil aplicação desse conceito de bens de uso e consumo, porque são excludentes do direito de crédito. E, muitas vezes, bens de uso e consumo, na verdade, são meios para que a empresa possa funcionar e ter as suas equipes atuantes. Mas esse será um dos grandes debates, um dos grandes embates no judiciário, seguramente. Mas, por exemplo, eu pergunto ao Antônio, ao Helena, o seguinte, setor de serviços. um grupo de pessoas acostumado com alíquota de 5%, 6%, aí, de repente, agora vai surgir uma alíquota de 26,5%, aliás, não sei, vai haver, provavelmente, muita discussão no Congresso Nacional, não é? Então, alíquotas novas podem surgir, porque, talvez, a neutralidade fosse melhor representada se a alíquota fosse uma só, não é? Então, o professor Aline falou em Portugal. Portugal tem o quê? Três ou quatro alíquotas. E aí, o Brasil vai se contentar com poucas alíquotas, ou cada setor vai fazer o seu lobby, como normalmente se faz. Isso, o ICMS, em grande medida, ele é complicado, ele é complexo em razão dos lobbies, cada setor tem a sua área especializada, né? E aí, o impacto que se vai ter no setor de serviços com essa emenda constitucional. Uma pessoa sairia, é isso mesmo, de uma alíquota de 5%, 6%, para uma alíquota de 26%, 27%, ou sei lá quantos por cento, porque existem vários estudos a respeito a essa alíquota geral de referência, né? E aí, Antônio, eu queria também que a Helena falasse sobre isso, que sempre perguntam por aqui a respeito desse tema. Por favor, Antônio. Eu penso que essa reforma tributária tem uma premissa de manter a carga tributária, mas é a carga tributária geral. Ou seja, a soma da carga tributária dos tributos que existem deve ser a mesma carga tributária dos tributos que existirão após esse período de transição. Esse período de transição é importante principalmente por conta do ICMS. Os benefícios fiscais, segundo a lei complementar 160, só acaba em 31 de dezembro de 2032. Imagina ter que compensar todos esses benefícios que são onerosos com prazo certo e aí os estados teriam que indenizar todas as empresas que tinham benefício do ICMS e de repente esses benefícios acabariam de uma vez por todas. Então, como essa reforma tem esse período de transição, então só a partir de 2029, o doutor Heleno já explicou, começa o ICMS com 10%, o IBS com 10% e paulatinamente 10%, 20% e 30, 30, 40. Então, a partir de 2033 é que efetivamente o ICMS era extinto. Até lá, inclusive, tem um fundo de compensação de benefícios fiscais que vai ser bancado pela União com recursos da União justamente porque se não fosse assim os estados não aceitariam essa reforma tributária. Também tem a hipótese da devolução. O doutor Heleno falou muito bem sobre a questão dos créditos acumulados. Muitas empresas acumulam crédito por conta das distorções do mecanismo da tributação do ICMS. Muitas vezes se paga inteiramente a carga tributária na importação e depois há uma venda interestadual com alíquota de 7%. Então, muitas vezes as empresas acumulam crédito muito em função também da antecipação tributária. E como é que vai ficar esse crédito? Só São Paulo tem mais de 50 bilhões de crédito para devolver. Então, os estados só aceitaram a reforma tributária porque o prazo de devolução dos créditos acumulados do ICMS a partir de 2033 vai ser de 20 anos. Então, vão ser 20 anos em suaves prestações. Pelo menos vai ter atualização do índice de inflação, PCA, se não me engano, porque atualmente nem isso as empresas têm. Nem isso as empresas têm atualmente, segundo decisão do Supremo não federal. Mas, enfim, eu acho que seria interessante o doutor Heleno também participar aí do debate. É, nós temos, vejam bem, Hélio, a expectativa sempre foi muito clara sobre essa reforma tributária. Nós precisamos de um tributo novo que tenha neutralidade na arrecadação. E neutralidade quer simplesmente dizer o seguinte, que as decisões de compra ou decisões de negócios não podem ser influenciadas pelo sistema tributário. Então, hoje, certas empresas vendem ou compram com prazos longos, às vezes, de prazos longos de pagamento por conta do sistema tributário, porque ele precisa daquele período para garantir que sua tributação vai ser, digamos assim, recomposta, vamos dizer, né? Então, ele precisa receber do cliente primeiro, fazer a venda lá na frente para daí, então, ter essa resposta, digamos assim, financeira. então, o adquirente, quando ele compra de uma certa empresa e pede ali um período de 30, 60, 90 dias para pagar, é porque, na verdade, isso é o tributo interferindo no negócio dele. Então, isso não pode continuar mais. As pessoas precisam ter um sistema rápido, eficiente de crédito e débito. E essa alíquota de 26, 27%, claro, em alguns setores como de serviço, ela será sentida, porque haverá, sim, um aumento de carga tributária. Mas, por outro lado, na maior parte dos produtos, especialmente, o que nós vamos ter é uma equalização de tudo isso. Por quê? Porque, tendencialmente, a expectativa é que preços caiam. Hoje, se uma carga, se tem sobre um pacote de biscoito, uma carga tributária da indústria na ordem de 56%, se ela cair para 27,5%, eu espero que esse produtor do biscoito não queira ficar com a diferença como lucro e repasse isso no preço dos produtos. Só que mercado é preço, então, quando o concorrente dele fizer esse repasse, ele vai ter que se adaptar. E, lógico, aquilo que a pessoa pagava mais num consumo, vai pagar menos no outro. Tem um dado também que aqui é importante. a empresa diz, poxa, mas eu sou do lucro presumido, eu pago muito menos do que 27,5%, eu pago 3,65% de alíquota de pis e cofins, eu pago 17%, 18% de CMS, então, isso vai ficar muito mais caro do que eu já faço hoje. Não, mas acontece que hoje nenhuma empresa consegue crédito de tudo. Então, é isso que eu falo da lealdade. Essa lei complementar que está sendo discutida para ser aprovada agora, ela precisa depois lá na regulamentação e na aplicação do comitê gestor vir acompanhada de todas as medidas possíveis para segurar aquilo que foi prometido, ou seja, devolução dos créditos de forma integral. Por que eu estou insistindo nisso, doutor Hélio? Lembre-se que essa promessa foi a mesma que foi feita quando da criação do PIS e da cofins. Você vai lembrar, eu já era um magistrado, em plena atuação e carreira nesse período do PIS e cofins cumulativo e a transição dele para o não cumulativo. Você vai lembrar muito bem o que fizeram com o PIS e cofins ali, dizendo, não, vai ser tudo crédito, todos vão dar crédito. Aí criaram a palavra insumo. Pronto. Só isso bastou para encher o seu gabinete de processo, onde a empresa vai a um Estado juiz para pedir uma providência para ela decidir se a cola é ou não é o insumo. Se o ferro que ela compra é ou não é insumo para o produto que ele vende. Ou seja, essas coisas não podem prosperar. Eu espero que isso não se volte agora para os bens de uso e consumo, que tudo seja excluído do conceito de tributação só para dizer que é bens de uso e consumo. Ou seja, o que não era insumo antes agora passa a ser bens de uso e consumo como excludente. Então, esses são os sentidos que eu acho que nós precisamos ter daqui para frente. Ou seja, assegurar aquilo que foi prometido ao contribuinte e ao fisco brasileiro. É uma integral devolução dos créditos das cadeias. E aí, aquela alíquota de R$27,5 R$26,5 R$27, certamente, ela, do ponto de vista funcional, ela vai ficar muito menor, porque o sujeito vai pagar isso, mas vai deduzir créditos de tudo que consome e, consequentemente, isso vai equilibrar a sua carga tributária total. Então, alguns alunos meus estão dizendo o seguinte, Antônio, pede para os dois falarem sobre a economia digital. Temos vários trabalhos de PIBIC, mestrado, a questão da economia digital, o IBS na economia digital. O que é que vocês teriam a dizer? Essa emenda constitucional, essa proposta de lei complementar, elas estão atendendo, ou que vocês imaginam devem se atender a respeito da economia digital? Por quê? Eu penso que essa reforma tributária também advém de uma necessidade dessa melhora do nosso sistema tributário nacional, porque temos uma dificuldade muito grande para que a incidência atinja a economia digital. Nós tivemos mais de um adecto no Supremo do Norte Federal, a DI 45, esqueci aqui, 4561, se eu não me engano, que foi uma DI que tratou justamente da tributação do software de prateleira, depois ela passou, no final, ficou no stream, estão lá nas nuvens. Qual a incidência do ICMS? A partir do momento que não tem mais a tradição da mercadoria, não tem mais essa mudança de titularidade, não tem mais um negócio jurídico, então não haveria incidência do ICMS. Mas também não há incidência do imposto sobre serviço, na minha opinião, porque a própria Constituição estabelece que há necessidade de fazer alguma coisa. O Supremo decidiu pela utilidade, da possibilidade da tributação pelo imposto de serviço no stream, mas foi uma decisão, digamos assim, muito mais pró-fisco para que houvesse possibilidade de tributar. Afinal de contas, já que não incidia ICMS, então o Supremo, inclusive, para trás, se alguém pagou ICMS, estava correto, se alguém pagou imposto sobre serviço, estava correto, para o futuro seria o imposto sobre serviço, mas a rigor, na minha opinião, caberia a União instituir o imposto com base no artigo 154.1 da Constituição, porque não teria incidência nem de ICMS nem de ICMS. Então, existe uma dificuldade muito grande da tributação da economia digital. Eu dei um exemplo. Então, essa reforma tributária com essa base ampla do IBS e da CBS, que vai incidir sobre todo e qualquer bem material e imaterial, material ou imaterial, inclusive direitos, então, todas as seções, por exemplo, uma seção para uso de imagem e som, vai ter a tributação do IBS e da CBS, como já existe na Europa. Mas, doutor Helene, poderia completar e explicar melhor? Essa pergunta é uma das mais difíceis, porque, na verdade, um dos principais vetores axiológicos dessa reforma é a tributação do destino. Então, bens digitais com tributação do destino cria quase que uma situação de difícil resolução pelo destino. Como é que a tributação do destino vai se operar nesse espaço de bens digitais? Como é que você vai identificar essa operação? Então, é lógico que a gente precisa desmistificar isso da seguinte forma. Ponto um, a alíquota do estado de destino vai se somar com a alíquota do município de destino, mas essas alíquotas serão cobradas do fornecedor. Está certo? Então, na hora que o fornecedor preste o serviço, tem o destaque em nota com a alíquota do destino do estado e do município. Portanto, esse fornecedor fará a retenção, aliás, fará o pagamento e quando houver esse pagamento específico, aqui no caso próprio, porque, afinal de contas, quem está pagando, na verdade, é quem consome. Então, na hora que a pessoa paga, paga por um serviço que está recebendo do fornecedor. Então, essa é a lógica. Consequentemente, com a fatura, vem os preços destacados, ele pagará esse serviço, independentemente do destino ser realmente aquele do município onde ele está localizado. Ele pode estar remotamente, mas ele tem um endereço que é declarado como sendo o endereço da sua fixação, de residência, domicílio fiscal e etc. É esse que vai valer. É o domicílio de residência fiscal que vai valer. Agora, também é um dado que importa dizer. Nós temos uma alíquota padrão e, a partir dessa alíquota padrão, nada impede que estados e municípios definam alíquotas diferentes entre si. Então, nós teremos tantas alíquotas quanto os estados multiplicados pelos seus municípios. Esses são os números possíveis de alíquotas dentro das possibilidades. Aí, vamos lá. Dentro de um cálculo de probabilidade, nós chegaremos a um número exponencial de alíquotas possíveis. Mas, é lógico que o que se espera é que estados e municípios se mantenham sempre no limite daquelas alíquotas chamadas alíquota padrão que será alíquota definida pelo comitê gestor a partir dos cálculos que serão feitos. E, a cada cinco anos, as alíquotas dos regimes especiais, os próprios regimes especiais existentes também serão revistas. Então, essas alíquotas também poderão ser revistas. Ou seja, nada é fixo, nada é absoluto aqui. Haverá possibilidades de mobilidade. Então, por isso é que se fala do somatório das alíquotas de estado, de destino e de municípios de destino. Eles se somam para compor a alíquota do IBS. E a alíquota do IBS vai se somar à alíquota da CBS. Então, nós teremos a tributação da CBS agregada com a do IBS e o IBS sendo a agregação das alíquotas de estado e de município de destino. É simples assim. Então, talvez não seja tão simples. Só um detalhe, Antônio. Então, a possibilidade de guerras fiscais entre os municípios com essas variações de alíquotas. E aí me remete a uma questão central que também meus alunos dizem, Hélio, fala com eles, comitê gestor, organização, estrutura, funcionamento. Porque sim, porque de algum modo essas guerras fiscais, o IBS, o que seria o comitê gestor na autarquia federal especial? Então, a matéria seria da competência da justiça federal? Queria que falassem um pouco também sobre essa parte processual. O que é o comitê gestor? As questões decididas por ele? Parece que as competências são um pouco amplas, se fala em quarto poder. Quem iria decidir isso? Seria realmente o comitê gestor uma autarquia especial federal? Isso iria para a justiça federal ou não? Em que medida isso fere o federalismo? Queria escutar vocês, Antônio. Queria escutar também, claro, o Heleno, sobre essa questão. Comitê gestor, guerras fiscais, esses conflitos que se anunciam aí. Competência? Doutor, com relação, só complementando, com relação às alíquotas, nós temos realmente essa competência dos estados e municípios para instituírem as alíquotas, de uma forma geral. Mas, se não fosse isso, praticamente iria ser quebrado o Pacto Federativo. A proposta da PEC 45, inclusive, trabalhei no início, eu atuei no CECIF, que eu estava fazendo doutorado em São Paulo, no início, e eu tive a oportunidade de fazer um, fiz um curso no FGV, na verdade, estava como doutorando no FGV, pesquisador. Eu, como pesquisador, atuei no CECIF e participei dos debates. Então, essa questão da necessidade de estados e municípios estabelecerem suas alíquotas foi importante para manter o Pacto Federativo. Já a PEC 110 previa que todas as alíquotas seriam estabelecidas por lei complementar. Facilita, evidentemente, para uma melhor harmonização. Entretanto, iríamos praticamente aleijar os estados e municípios de legislar. A única legislação possível agora dos estados e municípios é justamente fazer o regulamento por meio do comitê gestor ou então editar a limpa. O comitê gestor tem uma função muito importante. Onde existe o IVA dual no mundo, o comitê gestor é importante porque imagina uma fiscalização concomitante da união dos estados e municípios. Então, essa necessidade dessa coordenação da fiscalização do lançamento, da cobrança, é necessário que haja um órgão que faça uma coordenação. Logicamente, que a fiscalização vai continuar com os estados e municípios no caso do IBS e com a União no caso da CBS, mas pelo menos uma coordenação se faz necessária. Com relação àquela competência exclusiva do comitê gestor que muita gente se preocupa de arrecadar, de fazer as compensações, distribuir o produto da arrecadação, realmente, esse é um poder muito grande, mas tudo hoje em dia é feito por meio de sistemas. o que acontece é que o IBS vai ser recolhido para o comitê gestor e vai haver um período no qual vai ficar esperando para saber para que ente federativo, no caso, município e estado que vão receber. Por quê? Porque a distribuição da arrecadação só vai ser feita no final, quando for identificado justamente o município e o estado onde ocorreram os consumos. Então, só nesse momento é que vai se saber qual é o real destinatário do recurso. Então, o comitê gestor vai, digamos assim, administrar trilhões. Realmente, tem esse aspecto. Mas, tudo isso é uma questão de sistemas. Hoje em dia, é tudo informatizado. O comitê gestor, a única legislação que ele vai fazer é o regulamento. O regulamento, evidentemente, não pode contrariá-lo e complementar. Então, não tem tanto poder o comitê gestor na minha visão. Por quê? Porque ele só pode legislar para elaborar um regulamento e tem os representantes. São 54 representantes, 26 estados, distrito federal, mais 27 representantes dos municípios e do distrito federal. Realmente, a divisão dos representantes dos municípios é complicada porque nós temos 5.568 municípios e só temos 27 vagas no comitê gestor. Isso é um tanto complicado, mas a emenda constitucional resolveu, inclusive dando mais força para os estados onde tem uma população maior. Mas, enfim, o grande problema é decidir o contencioso administrativo. Nós ainda teremos, possivelmente, no dia 8 de maio, o protocolo das leis complementares do comitê gestor e do contencioso. Eu não posso falar absolutamente nada porque eu tenho aquela cláusula de confidencialidade e não posso adiantar nada, mas as discussões estão ainda ativas e a tendência é que haja aí uma harmonização entre o IBS e a CBS. Helena, fica à vontade. Não, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Assim, a única preocupação que eu tenho e vou manter, porque enquanto ele não estiver em funcionamento, eu acho que isso... e também porque ainda não vieram essas regras todas que vão compor a forma de como as fiscalizações serão feitas, como o processo administrativo será condutido, harmonizações serão feitas. Então, nós não sabemos ainda direito sobre essas regras todas. Mas, o que eu espero é que o comitê gestor não se torne um confaz com esses poderes ilimitados que tem hoje, né? O confaz que deveria tratar só de benefícios fiscais e uma regra ou outra sobre harmonização tributária, ele se tornou um monstro, né? Dispõe sobre tudo no ICMS e isso destruiu o ICMS, né? Então, eu acho que o comitê gestor, claro, ele precisa ser representativo dessa expressão, desse encontro virtuoso entre administrações tributárias e municipais. Isso fortalece o federalismo. Eu acho que esse é um passo importantíssimo no fortalecimento do federalismo fiscal brasileiro, na coesão desse federalismo, né? É um órgão que fica em Brasília, mas não é gerido pela Receita Federal, não tem nenhuma interferência. Porque, Hélio, vamos lembrar que, por exemplo, o caso do confaz, isso foi criado na Lei Complementar 24, em 1975, num ambiente que os governadores eram biônicos e os secretários de fazenda estavam submetidos no confaz ao ministro da fazenda. Então, nós importamos isso como sendo compatível com a Constituição de 88, mas eu acho que ele nunca foi compatível, porque ele vem de um ambiente de exceção, é um órgão de exceção. Já o comitê gestor, não. Ele está deliberado dentro de um processo do Estado Democrático de Direito, coloca suas decisões todas em votação numa composição paritária dos estados, ainda que não possa ser paritária dos municípios, mas uma composição que leva em conta uma quantidade expressiva de municípios. Já há discussões sobre aumentar esse número de representatividade dos municípios, mas isso é um problema para o Congresso Nacional. Agora, o que importa é isso, é que nós vejamos o federalismo com essa representatividade e com limitações para ser também preservada a autonomia dos estados em matéria de fiscalizações e de processo administrativo. Então, isso é algo que me coloca numa posição ainda de cautela, não quero fazer crítica alguma, quero, antes de mais nada, imaginar que o comitê gestor terá essa feição que disse o doutor Antônio Alcoforado, ou seja, de um órgão técnico que tem uma gestão de arrecadação, de acompanhamento das transferências de receita entre os entes, entre destino e tomada de crédito, e vamos ver por aí como as coisas vão, porque, veja, quem for o presidente desse órgão terá um poder avassalador no federalismo brasileiro. Nós estamos falando de alguém que vai ter a gestão de trilhões, e sequer o ministro da Fazenda tem hoje uma gestão nesse nível no federalismo brasileiro. Agora, por outro lado, também, nós vamos conhecer um sistema tributário muito tecnológico. se perguntassem aos consumidores antes da apresentação do PIX se isso funcionaria, certamente, todos diriam que poderia ser um desastre, porque poderia ser abrir oportunidade a fraudes e a gente poderia ter muitas críticas. Hoje, se vocês forem buscar aí os dados, 178 milhões de operações por dia. Ora, imagine que 178 milhões, se não de pessoas, mas vamos dizer, de acessos ao PIX são feitos diariamente para transitar dinheiro no país. Eu imagino que esperar que o comitê gestor crie uma plataforma suficiente para transitar pagamento de créditos e débitos seja possível com a mesma qualidade tecnológica, deva ser a expectativa de todos nós. Então, o que eu quero é que espero que o comitê gestor possa criar essa plataforma que tenha essa simplicidade, ao mesmo tempo, essa celeridade na entrega dos créditos aos contribuintes. Então, eu acho que isso vai tornar a nossa economia muito mais ágil e muito mais fortalecida. Então, minhas expectativas são as melhores nessa relação com o comitê gestor. Claro que nós teremos pontos sensíveis, que serão as questões de harmonização. Talvez o comitê gestor não harmonize pelo melhor para o contribuinte, harmonize pelo melhor para os estados. e isso gere um contencioso a partir da decisão do comitê gestor que, inclusive, essas alegações vão direto para o STJ. Questão até que eu tenho dúvidas constitucionais sobre isso. Esse cerceamento dos questionamentos em mandato de segurança, por exemplo, ao juízo de primeiro grau da Justiça Federal. Eu acho isso bastante duvidoso que o Supremo Tribunal Federal mantenha a constitucionalidade dessa regra da própria emenda constitucional. Mas esse é outro capítulo que a gente vai ver lá na frente. Então, já caminhando para o final, eu queria fazer mais uma última provocação nesse nosso encontro, sempre dizendo ao Antônio, ao Heleno, que queríamos muito o nosso grupo de pesquisa política e tributação, aspectos materiais e processuais. Queremos muito contar com a colaboração de vocês. Artigos, Heleno, artigos que você puder encaminhar, que você vem escrevendo, que você queira dar uma ampla divulgação aqui no Estado de Pernambuco. A gente tem três grupos. Ao total, mais de 600 pessoas. Também? Então, nós ficaríamos muito gratos se você puder fazer esse encaminhamento, tal como o Antônio vem fazendo. Pois bem, nós temos nessa reforma o IBS, a CBS, o Imposto Seletivo, a COSIP ampliada, nós temos a manutenção de algum modo do IPI, nós temos o FSDE, o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação da Amazonas, o FNDR, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FCBF, que trata da compensação dos benefícios fiscais, enfim, nós temos muitos assuntos ainda a discutir, mas eu queria falar sobre aquela preocupação da professora Mary Elby, sobre imposto seletivo, a questão do meio ambiente, a questão da saúde, e será que essa proposta de reforma, proposta de lei complementar, diminuiu a preocupação sobre a amplitude do imposto seletivo, ou ainda essa preocupação permanece, estaria muito amplo o imposto seletivo, traria alguma insegurança jurídica? Eu queria escutar isso de vocês, Antônio e Heleno, por favor. Eu penso que a partir da emenda constitucional, a preocupação era totalmente legítima, é legítima, porque a lei complementar pode ser alterada facilmente, então, a lei, realmente, o legislador infraconstitucional poderá inserir tudo o que for, tudo o que, com externalidade negativa em relação à saúde e ao meio ambiente, então, é um campo muito vasto de incidência, mas a lei complementar delimitou muito essa incidência, inclusive, por exemplo, combustíveis fósseis, nós esperávamos até que fosse, que entrasse no rol, mas entraram embarcações, veículos, no caso de fumo, bebidas alcoólicas, bebidas com açúcar, então, foi bem delimitada a emergência da incidência do imposto seletivo que a lei complementar instituiu e as alíquotas serão estabelecidas por lei ordinária, mas eu acho que, pelo menos, aquela preocupação de Mariel, porque nós fizemos uma live, doutor Heleno, no dia anterior, na semana, nos dias anteriores da publicação da lei complementar, então, ela não sabia ainda o conteúdo da lei complementar, então, a preocupação dela realmente era muito razoável, eu não poderia falar nada que eu já sabia do conteúdo da lei complementar, mas não podia falar nada no momento da live, mas, eu acredito que diante da publicação da lei complementar, da maneira como ela foi feita, pelo menos, essa preocupação tão grande da externalidade negativa, porque, por exemplo, até um, para uma hidrelétrica, há uma necessidade de preenchimento de água, os biomas são alterados, então, quase tudo faz mal ao meio ambiente hoje em dia, mas a saúde, principalmente, quase tudo faz mal à saúde, então, realmente, era a possibilidade muito ampla do legislador infraconstitucional instituir o imposto seletivo, que, inclusive, entra na base de cálculo dos outros tributos, do IBS e da CBS, então, era uma preocupação grande em relação a isso, mas, doutor Alain, pode esclarecer melhor o assunto. Veja, o imposto seletivo melhorou muito do que da versão original, a versão original pensada era um estranho, era um exercise tax, era um adicional do IBS e da CBS para substituir o IPI, e ele foi convertido não propriamente num imposto sobre pecado, imposto do pecado, aliás, como se usa dizer, que também é um exercise tax, que seriam aqueles impostos que incidem sobre jogos, sobre fumo, bebidas, mas incidem de uma forma flat, com alíquotas elevadas, etc., para coibir o vício. Então, não é um syntax esse imposto do pecado, não é um exercise tax genérica, não é? Na verdade, o que nós temos, ou pelo menos como foi gestado, é o seguinte, um imposto para coibir práticas de, ou uso de bens e serviços que afetem a saúde humana ou o meio ambiente, não é? Então, esses são os parâmetros de extrafiscalidade, mas não trouxe uma hipótese de incidência, então a hipótese de incidência, ela pode ser definida caso a caso. As hipóteses que a lei trouxe, e aí sim, a partir da Constituição, são esses pressupostos, a lei trouxe, então, alguns desses itens especificados. Eu, sinceramente, tenho ressalvas à lista apresentada, porque eu acho ela muito restritiva e limitada apenas a alguns produtos, quando poderia ter mais produtos ali envolvidos, que colocam coisas como minério. Ora, veja bem, tem minérios e minérios, ou seja, eu não vejo que o minério por si só afeta o meio ambiente. Claro, a exploração do minério e etc., pode ter alguma afetação imediata na exploração, mas depois disso, se ela é destinada à exportação, por exemplo, não deveria haver incidência, eu já falei sobre isso lá atrás, não quero reproduzir aqui, mas a questão do minério é uma questão sensível, porque, ora, por que o minério? Há tantas outras coisas, eu não estou aqui defendendo a cadeia de minério, não, eu estou só dizendo que, veja, o espectro de radiofrequência pode afetar a saúde, tantas outras situações específicas podem afetar a saúde, e tudo isso foi esquecido, tudo isso foi esquecido, ficaram só bebida, fumo, veículos, ou seja, aquilo que dá arrecadação, entendeu, esse é o ponto, o físico só lembrou daquilo que é de alta arrecadação, e isso me preocupa, porque estão pondo a arrecadação à frente da função, outro exemplo, eu imagino que vão manter as alíquotas de bebidas, por exemplo, sem uma gradação relevante com diferenciamento, com diferenciação, né, de valores, quanto a, com grande relevância, e isso, para mim, é grave também, porque o que eu espero é que bebidas alcoólicas com 3,5% de álcool sejam tratadas de um modo, proporcionalmente falando, né, bem diferente de uma bebida alcoólica com 45% de teor alcoólico, ou seja, eu não posso tributar, se é, o, o, o pressuposto é assegurar, né, uma tributação sobre aquilo que afeta a saúde, quanto maior o teor alcoólico, maior a capacidade de dependência alcoólica que as pessoas que consomem esse tipo de bebida passam a ter, né, em relação àquela de menor teor alcoólico. A pessoa dizer que depende de cerveja, ou de álcool porque bebe muita cerveja, esse sujeito tem que tomar, realmente tem que beber cerveja, tomar cerveja com muita frequência mesmo, né, então, eu acho que assim também, agora, o fumo, porta, eu acho que o fumo é fumo em qualquer situação, ah, tem outra nicotina maior ou menor, tudo é nicotina, né, então, esses dados, eu acho que precisam ser melhor compreendidos, virar uma lei ordinária para definir isso, mas eu tenho muita cautela com o imposto seletivo, ele não pode se converter num adicional de tributação da IBS, do IBS e da CBS para compensar a perda do IPI para a União, porque isso seria assustador, você carregar em cinco, seis produtos uma carga tributária de toda a indústria nacional, que hoje é o que corresponde ao volume do IPI, então, eu acho que precisa aqui ter uma certa cautela, esperarmos melhor para uma melhor análise, né, desses que ainda estão debruçados sobre essa proposta de lei ordinária e assim avaliarmos. Agora, propriamente, eu não sou contra um acréscimo de arrecadação nessas hipóteses de produtos que afetam a saúde ou afetam o meio ambiente, eu acho que são úteis, são instrumentos hoje relevantes para graduar essas situações, porém, com toda a cautela, né, eu acho que nós não podemos aceitar aqui a criação de um imposto compensatório, né, da arrecadação do IPI, ele tem que ser um imposto que cumpra a sua função extrafiscal como está previsto na Constituição. Bom, então, eu queria, agora, no final, esclarecer que o nosso grupo de pesquisa, eu acho que o Antônio já sabe disso, comunicando a Elenha, não, o grupo de pesquisa que está registrado, no CNPq, desde 2004, um dos mais antigos aqui de Pernambuco, o título é Política e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais, não é, e a gente sempre convida, né, Antônio, eu peço que você também convide seu amigo aí de adolescência, o Heleno, para participar conosco, eu vou encaminhar para o Heleno três grupos de WhatsApp que basicamente servem para encaminhar para envio de artigos, textos que queiram ser divulgados, porque a partir deles nós debatemos, né, então debatemos, fazemos pesquisa, né, dentro do possível, então eu quero agradecer bastante a vocês dois, já fazendo o convite agora, Antônio já foi feito, Antônio está participando, eu agradeço muito os artigos que estão sendo encaminhados, também ao Heleno, vou encaminhar os nossos grupos, dentro do possível, os textos que puder liberar para os nossos estudos, para as nossas pesquisas, eu te agradeço, Heleno, enfim, a cada um dos que estão aqui presentes, né, Antônio, eu acho que nós estamos agradecendo a cada um de vocês também por estarem conosco, mais uma vez, né, dentro desse ciclo de estudos sobre essa emenda constitucional 132 e das reformas, das legislações complementares, lembrando que a gente encaminha, e nós estamos gravando, claro, a gente encaminha isso para alguns países europeus, né, para a Itália, para a Espanha, para Portugal, para a França, para alguns professores que são nossos conhecidos, e também para os Estados Unidos, né, falou em Francisco Alves, o filho do Francisco Alves, muito atuante, um professor de direito tributário nos Estados Unidos, né, foi meu aluno, então, exatamente, o Vinícius, exatamente, e para a África, a gente está tendo a oportunidade de encaminhar, olha, o Ivo, isso mesmo, muito obrigado, Ivo Rosa, encaminhar para a África, para Moçambique, para Angola, São Tomé e Príncipe, a gente tem tentado fazer isso, e com certeza, né, Antônio, agora com a colaboração, sempre que possível, do Heleno, eu te agradeço muito, Antônio, por ter trazido a Heleno, e agradeço a Heleno pelas colaborações futuras que irão dar, olha, gente, muito obrigado, palavra aí com Antônio, com o Heleno, para nós encerrarmos essa live, essa conversa, esse bate-papo sobre um assunto, ao meu ver, fundamental, sempre pedindo a vocês, eu tenho alguma dificuldade de publicizar, de provocar interesse no direito tributário na comunidade em geral, normalmente são grupos muito curtos, muito estreitos, que se interessam por direito tributário e direito financeiro, não sei se é a opinião de vocês, e aí eu queria também, nessas palavras finais dessa live, porque novos virão, o que é que a gente pode fazer para provocar mais interesse, inclusive na comunidade universitária, sobre direito tributário e direito financeiro, claro, o que é que vocês acham? Então, Antônio, obrigado, você com a palavra, logo depois, para fazer o nosso gran finale, né Antônio? O Heleno. O professor Helio Oren falou que tributo bom tributo o velho, né? O professor Paulo Bárcio Carvalho, que foi meu orientador, orientador no doutorado, foi orientador também do doutor Heleno no doutorado na PUC, ele também, inclusive ele era contra essa reforma tributária, justamente por conta dessa mudança radical desse sistema tributário sobre o consumo, mas eu penso que essa alteração, ela é importante, já falamos sobre isso, não vou repetir, e com essas alterações, eu acho que os estudantes vão ter muito mais oportunidade, vão ser instigados a estudar, porque vai ser complicado, vamos passar um período aí convivendo com dois sistemas diferentes, imagine, por exemplo, a tributação de combustíveis, eu vou fazer até uma live hoje à noite, que eu faço parte do grupo de pesquisa lá da NEF, do FGV, e vou fazer uma live sobre tributação de combustíveis, imagine os contribuintes terem que conviver com a lita de REM, no sistema monofásico, e também com a subchão tributária, ou seja, é uma convivência até 2032 muito complicada, não é fácil, então os alunos vão ter enormes oportunidades, os advogados vão ter enormes, o pessoal estava preocupado que não ia ter mais campo de trabalho na área tributária, com certeza, vão ter, o doutor Heleno já explicou aí, até que 2040, pelo menos, vão ter aí muitos processos também de ICMS, de ISS, de PIS-COFINS, vão continuar as demandas administrativas, judiciais, então, sob o ponto de vista de quem trabalha na área do direito tributário, até, eu acho que vai até aumentar, vão aumentar as oportunidades, e logicamente que vai instigar os alunos a estudarem mais, por conta dessa mudança radical no nosso sistema tributário nacional. e, para concluir, agradeço muito o convite, doutor Hélio Oren, e participar de uma live com o doutor Heleno, que é praticamente, é uma estrela do nosso direito tributário, não só nacional, como mundial, é um exemplo, é uma honra para o estado de Pernambuco, temos uma pessoa como a Heleno, que começou aqui em Pernambuco, em Recife, e ele, hoje em dia, ele é conhecido mundialmente, não é só nacionalmente, então, para nós, é uma honra participar de uma live com o doutor Heleno, que é um amigo de infância, nós morávamos na mesma rua, jogávamos vôleibol, e agora eu estou tendo essa oportunidade de participar de uma live, eu estou muito honrado com o convite e com essa possibilidade de conviver um pouquinho com o doutor Heleno, mesmo que seja à distância. Um abraço, e obrigado a todos por terem prestado atenção aí, nesse quase duas horas aí de live. Um abraço. Obrigado, Antônio, esse é um amigo muito querido, muito especial, obrigado para o Sr. Helio Oren, que eu sempre admirei muito, não só como amigo, mas também pela jurisdição segura que sempre exerce, exerceu, é um orgulho também de Pernambuco, não só o maestrado, mas o grande professor, e acho que é isso, somos de uma geração que enfrentou muitas dificuldades para a gente construir tudo que hoje nós temos no Brasil, o Brasil se transformou muito nos últimos 30 anos, e se isso hoje tem suas virtudes, suas dificuldades também, mas tem muitas virtudes, graças também ao trabalho de cada um de nós, então temos que respeitar esse trabalho, e da mesma forma, como eu diria, era sobre essa reforma tributária, acho que é um trabalho de muitas mãos, eu reconheço, como no caso do CECIF, o trabalho do professor Eurico de Sante, junto com Bernardo Api, Zaias Coelho, Nelson Machado, então foram pessoas que deixaram uma marca valiosa em tudo isso, hoje à tarde aqui, esteve comigo, estivemos hoje pela manhã, eu e o professor Eurico numa live importantíssima com o Bernardo Api, pelo Migalhas, na sequência, tive um almoço aqui com a doutora Lina Santin, tratando também desse sistema de reforma tributária, ou seja, só pensamos em reforma tributária, e isso é bom, porque o que nós queremos fazer, eu dizia isso à doutora Lina, é que possamos construir juntos um sistema tributário de que tenhamos orgulho, baixas tensões em termos de litigância entre fazenda e contribuinte, e soluções, construção de soluções, rápidas soluções para que a gente acessore contribuintes, doutora Lina, não indo às varas federais pedir socorro para tudo, mas acessore contribuintes para negócios novos, melhoria do ambiente de negócio, criação de possibilidades de pagamento de tributos, então, assim, é muito triste eu olhar, por exemplo, para o meu estado de Pernambuco, continuar vendo essas dificuldades todas que o estado impõe, não só ele, mais de 20 estados têm essas, acho que só três estados hoje não autorizam a compensação de ICMS ST com ICMS próprio, todos os demais negam, então isso é um erro, isso é um erro, e nos que negam, deveria ter um procedimento rápido, expedito, para que o contribuinte pudesse, né, usar desses créditos com soluções rápidas, então, eu acho que o futuro da reforma tributária depende do que nós façamos hoje, é por isso que eu não gasto tempo, não me sinto perdendo tempo, de maneira nenhuma, nesses encontros, pelo contrário, eu acho que é nesses debates que nós construímos as condições para que as pessoas tenham a consciência da importância do momento histórico que vivenciam e saibam a importância também do trabalho de cada um para a construção desse projeto que não é só da reforma tributária, como eu disse, mas é do novo federalismo brasileiro que está nascendo. Pois bem, então, muito obrigado, obrigado Antônio, obrigado ao Heleno, obrigado a cada um de vocês que ficaram conosco e agora com esse compromisso, Heleno, de você encaminhar os seus artigos também para os nossos grupos. Eu não estou produzindo muito não, velho, estou falando mais do que escrevendo. Mas se eu produzi, eu mando. Certo, valeu. Muito obrigado para vocês. Até mais. Valeu, querido. Tchau, tchau. 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 Tchau.